Em 2012, o Futura completava 15 anos. E no Brasil, as perspectivas no campo educacional não poderiam ser melhores, com iniciativas que abriam o caminho para uma educação cada vez mais inclusiva e diversa. O MEC estabeleceu diretrizes curriculares para a educação escolar básica indígena e quilombola. Foi criada a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, proibindo a recusa de matrícula escolar a pessoas com qualquer tipo de deficiência. E para o Ensino Superior, foi criada a Lei de Cotas, que estabeleceu a reserva de 50% das vagas das universidades federais para estudantes de escolas públicas, alunos de baixa renda, alunos pretos, pardos e indígenas, além de pessoas com deficiência. Aqui no Futura, não faltavam motivos para comemorar. Mudamos o visual da nossa tela, mas nossa essência permaneceu a mesma. Completamos 15 anos com a certeza cada vez mais firme de que é possível fazer da TV uma ferramenta de educação, desenvolvimento e formação cidadã. O Futura tem muitas faces, muitas cores, muitos sotaques. É um ponto de encontro. Estreamos a série Que Direito é Esse? que abordou com leveza temas relacionados aos direitos dos trabalhadores. E a série Criaticidades, Cidades Criativas do Brasil, investigou formas bem-sucedidas de utilização da economia criativa para o desenvolvimento socioeconômico, através das ações de municípios que tiveram bons resultados com o uso de novas alternativas. Há 25 anos, o Futura evolui junto com você.